Virou carnaval, virou carnaval Trabalharão, felicidade Maravilha do meu cabelo Volta a ganhar essa fundiga Rossi e osconorros Amor, solta o poder E o seu tempo vai ter A missão, a missão O seu trabalho bebe no meu Maravilha do meu cabelo Adeus, odeio, cabelo Vem eu parar Eu vou te apontar Conta os olhos que eu vou subir Correm o hatte e dele vamo falar sola de santa E quando você tá descançando dançar E você vai rir do que Benedictina Correm o fue ar e só ligar sola de santa E quando você tá descançando dançar E quando você tá descançando dançar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL